A Atitude BR está de volta e vamos ver agora como os nossos cases de hoje se comportam diante de um pedido inesperado, acima de sua capacidade instalada de produção. Será que eles aceitam ou recusam? E você, o que você faria? O que você faria? Qualquer atitude dessa de curto prazo, uma coisa mais imediata. Se for um cliente novo que vai demandar você atender regularmente esse cliente, aí você tem que planejar. Você toma essas mesmas atitudes emergenciais e planeja um aumento de capacidade produtiva, seja com compra de equipamento, seja com mais mão de obra, seja com um novo turno. Depende, obviamente, do tamanho desse pedido e o quanto isso estaria acarretando a mais de produção dentro da área industrial. E você também faz um planejamento durante o ano, que em certos meses, que são meses mais fracos, ciclicamente, você aumenta o estoque. Nós temos mais de 60 sabores. Imagina, com quatro linhas de produção, você tem que manter muito estoque. Eu acho que o principal desafio é a gente continuar crescendo sem abrir mão de qualidade de produto. Esse eu acho que é o grande desafio que há 24 anos a gente vem carregando e ele vai ser eterno. Ou seja, a gente precisa realmente crescer, a empresa precisa ganhar corpo, mas a gente não pode, em posse alguma, abrir mão de qualidade. Isso é um grande desafio nosso. Então, é um preço que a gente escolheu pagar, mas é o que tem dado a credibilidade para a marca durante todo esse tempo. Hoje eu posso dizer que em termos de capacidade de produção e estar trabalhando no limite de produção, nós estamos próximo dele. Mesmo tendo investido em maquinário nos últimos três anos, a demanda aumentou. E, especialmente nessa época do ano, as contratações são maiores. Então, nós estamos tendo que nos organizar para poder atender a demanda de mercado do momento. Já houve uma situação de ter um pedido grande e ter que estruturar a empresa naquele momento, com a contratação de uma mão de obra terceirizada, ou trabalhar de segundo turno, para poder atender, porque ele comercialmente era interessante, nos traria resultados posteriores positivos. Então, a gente acabou se adequando àquele momento para atender o pedido. Eu posso até pegar um exemplo que ocorreu. Ele nem era um pedido tão grande, mas que o cliente tinha uma necessidade de prazo de entrega menor do que a gente costuma praticar para esse tipo de produto. Então, nós negociamos com o cliente uma elasticidade de prazo. Então, ele tinha uma necessidade de 50 dias para um produto que é produzido em termos de 60 a 75. Então, nós diminuímos 15 dias e ele aumentou 10. E nós ficamos com uma flexibilidade de 50 a 60 dias, negociada com ele, com o consentimento, para que nós não perdêssemos o negócio. Então, se nós tivéssemos um pedido que nós tivéssemos que dizer ao cliente vamos te atender no prazo, mas que comprometesse a qualidade, nós iríamos para ele. Não posso te atender nesse prazo. Eu realmente preciso de 5, 10 ou 15 dias a mais, conforme o que nós fôssemos precisar.